Tinha um grandalhão ali. Ele vai vir aqui onde eu tô, cara. Olha ele lá, ó. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu vou sair daqui que vai dar ruim. Ele tá vindo. Sai de ré. Sai de ré mesmo que não dá tempo de manobrar, não. Boa noite, gurizada. Aqui é o Pampa. Estamos de volta ao State of Decay 2. No nascer de um novo dia. E vamos ver o que a gente arruma pra fazer hoje. Tem uma missão da Larkin. E tem uma possibilidade de a gente mudar de base. Vamos decidir o que a gente vai fazer agora. Estamos aqui com o Dr. McTarnahan e a Lindsay ali no fundo. A Chiquinha e a Ellie estão super cansados. E até machucados estão descansando. Então, galera. Antes da gente ver o que a gente vai fazer hoje. Por favor, clique no gostei. Deem o like aí pra ajudar o canal. E ajudar a nossa série aqui, ok? Olha só. Eu trouxe a caminhonete aquela que eu deixei lá. Eu fui lá a pé e peguei ela de volta. E o nosso furgão tá aqui. Então, eu não vou arriscar o Dr. McTarnahan, né? Porque ele é médico. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui tá a Larkin. A Larkin. Eu já posso escolher um líder. E o único personagem que eu posso escolher, por enquanto, pra ser líder é a Chiquinha. Mas, como eu falei, ela tá cansada e machucada. Então, eu vou deixar isso pra depois. Eu vou mudar pra Larkin. Assumir o controle dela pra gente fazer a missão dela ali, ó. Que eu não sei qual é. Ó, tá vendo? A L também, ó. A L também tá machucada, ó. Aquele ícone lá é machucada. E a Francisca ali, que é a Chiquinha, ela tá machucada e cansada. Mas eu já botei as duas pra descansar. Depois eu trato elas dos ferimentos delas. É... Vamos assumir o controle da Larkin e largar o McTarnahan. Que isso? Olha a L com a submetralhadora dela aí. Eu já assumi o controle aqui dela, já tava numa pancadaria. Tá, é... Agora, deixa eu ver... Qual é o objetivo dela. Se é que tem um objetivo pra ela. Deixa eu ver. Tinha um objetivo ali. Quando eu mudei... Pô, e eu mudei, ela já tomou uma pancada. E tem uma outra coisa que eu quero fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Ela tem silenciador, só que essa arma só tem 10 de capacidade. Vamos pegar uma arma que tenha mais tiros. Se é que eu tenho alguma sobrando aqui com mais tiros. Essa aqui só tem 7. Pô, pior que eu não tenho nenhuma aqui que tenha mais tiros. Vamos ter que ir com essa mesmo. Essa aqui tem munição... É... Usa calibre 22. Pô. Aí me quebrou, hein. Tá, vamos assim mesmo. Tá, eu quero saber o seguinte. Onde que tá a missão dela? Sério que... Ela não tinha uma missão, cara. Eu mudei pra ela, ela tinha uma missão em cima da cabeça. Bom, sei lá. Então, já que a missão dela sumiu por algum motivo... Talvez seja porque tenha mudado o dia bem na hora. Não sei. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Aqui, ó. Tem um possível local para a base. Tá? Eu preciso de 500 de influência. Eu tenho 813. E eu preciso de 4 pessoas no mínimo. E eu tenho 5 na minha base. Então... É pra lá que nós vamos. A Lintz aí vai comigo. Vem, Lintz. Ah, não, 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 não. Pera aí. Pera aí que eu preciso abastecer. Nossa. Muito ruim. Olha a L machucada, ó. Ela tá sentindo os ferimentos. O que que a L tem? Deixa eu ver. Não. É, no N, cara. O que que a L tem? Ah, inalação de gás. Sabe por que isso? E provavelmente a Chiquinha também. Porque eu tava com as duas juntas. É, inalação de gás. Eu tava com as duas juntas e... E tava escuro e eu não vi. E bati num inchado. E aí ele exalou aquele gás dele. Dentro do carro onde as duas estavam. E as duas ficaram machucadas por causa disso. Deixa eu ver se eu acho combustível aqui rapidamente. Aqui, ó. Vamos abastecer. Eu acho que tem um combustível reserva lá. Eu ia pegar mais um de reserva, mas eu acho que tem. Vamos abastecer e... E vamos pra lá. Vai encher... Não, não vai encher todo o tanque. Tá vendo a barrinha lá, ó? Ali, ó. Não vai encher todo, mas 99%. Aqui tem um reserva. Tem. Beleza. A gente não pode ficar sem combustível aí na parada, né? Já vamos levar o furgão. O problema é de mudar de base e depois ter que ir buscar os veículos, cara. Mas vamos ver se aquela base lá é melhor. Ó, estão ali as três caminhonetes estacionadas. Elas não estão no melhor estado possível, mas... A gente sempre pode consertar, né? Aquela base lá... Eu não vou bater nos caras pra não danificar... Esse furgão aqui, que ele é muito bom pra lutear. Ah, eu esqueci de falar pra vocês. Eu fiz comércio com a galera. E agora eles estão amigáveis. Só que também eu não ajudei uma outra galera e eles estão hostis. É uma... É um feral ali. Vamos embora que esse feral não vai... Não vai nos alcançar mais nem a pau. Deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui no mapa, ó. Ó, aquela galera lá, ó. Tá amigável. E essa galera aqui tá hostil. Nossa, a gente não pode parar pra ver o mapa, meu. Sai daí, meu. Agora tu vai te arrepender. Ó, cara chato, hein, meu. Vamos lá. Olha que bugado o negócio ali. Esse jogo tem uma série de bugs. O que significa isso? O que significa isso? Que os caras não otimizaram o jogo direitinho. Eu espero que nós pudéssemos ajudar esses caras. Mas nós não podemos resolver os problemas todos. Tá, é aqui a base. Mas como que você entra nesse negócio, eu não sei. Nem sei, olha o zumbi aí. E por que que eu não tô... Pronto. Tá, como que a gente entra aqui? Isso aqui dá pra abrir? Dá. Isso pode ser nosso próximo home. Sim, exatamente. O que? Eu não acredito em nenhum de vocês para conseguir fazer isso, certo? Eu não sei o que eu fiz para merecer esse tipo de tratamento. Tomar o local como base. A mudança desmantela a instalação e reembolsa recursos. A construção é mais rápida depois da mudança. Beleza, galera. Já veio pra cá também. Ok. A gente tá em cima de um rio aqui. O negócio é numa ponte. Tá, só que... O que que a gente tem aqui agora? Tá, os recursos vêm todos pra cá automaticamente. Beleza. Cadê a sala do rádio? Será que é aqui em cima? Olha, o negócio tem dois andares. É bacana isso aqui. Aqui tá a sala do rádio, né? A central de comando. Vamos ver o que que a gente tem, ó. A gente tem a área superior grande. Que é essa parte que eu tô. E tem três negócios pequenos embaixo. Tem duas... Tem três garagens. Aqui são os meus postos avançados que eu tenho, né? Aquele de material de remédio e comida. Que ficaram lá ainda. E aí? Aqui tá uma instalação, ó. O que que a gente pode construir aqui? Posto de concentração. Forja. Isso aqui fabrica armas de combate corporal. E oficina. Aqui. Camas. E fazenda. Eu acho que eu vou... Eu vou construir isso aqui, ó. Sim. Aqui vai ser um negócio pra ter mais camas aqui em cima. Isso aqui é a ponte do trem, né? Ó. Ali estão as duas garagens ali embaixo, onde estão aqueles zumbis. É a nova base, galera. Depois, sem gravar vídeo, eu vou lá e busco os carros que ficaram lá. Principalmente aquele... Ah, isso aqui é sacanagem. Vocês viram só? Eu tava na ponta da escada e tava dizendo pra apertar W pra eu descer a escada. Eu apertei W e ela caiu e eu tomei dano. E agora ficou machucada também. Agora tá mais uma ferida. Essa... Esse remédio que eu botei não adianta. Tá. Onde que estão os... Os três espaços aqui debaixo? Tá. Aqui é um? Não. Aqui é um. Tá. Só que... Campo de tiro. A gente precisa construir a hortinha. Vai ser aqui a hortinha. O quê? Ah, eu acho que eu não posso construir porque tá construindo lá em cima. Ok. Pô, foi sacanagem isso aí, cara. E o que que eu faço com aqueles caras hostis? Eu não sei. Tem comerciantes aqui por perto. A gente podia ir lá fazer comércio com eles, né? Já que eu gastei um monte de coisa aí agora. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui... Vamos pegar os itens... Os itens caros aqui. Eu já fiz isso com o outro comerciante. É aqui. Ó, isso aqui, ó. Item de luxo. Pegar esses itens de luxo aqui. E levar lá no comerciante pra fazer comércio. Se alguém puder ouvir isso, eu não gostaria de ter um pouco de ajuda. Onde que ela pediu ajuda? Atividade sobrevivente. Atividade sobrevivente. Não é tão longe. Será que eu vou lá? O problema é que a arma já tá danificada. Eu vou lá, hein? Eu acho que é pra cá, né? Ou não. Eu não marquei no mapa. Caramba, que saco. Ah, é com a peste isso aqui. É um furgão, cara. Execução sumária. Olha aí, ó. Já meio que amassaram o meu furgão novo. Tinha um grandalhão ali. Ele vai vir aqui onde eu tô, cara. Olha ele lá, ó. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu vou sair daqui que vai dar ruim. Ele tá vindo. Sai de ré. Sai de ré mesmo que não dá tempo de manovar, não. Pô, eu tô com a arma de fogo e a... Corpo a corpo danificada. Não vou lá, não. Desisti. Só com a Larkin. Ela já tá machucada. E eu... Só com a... Uma arma de fogo e uma arma corpo a corpo. E as duas danificadas. Mas aquilo ali eu vou pegar. Olha só, meu. Se não pega na cabeça. Sai daí que eu quero a amostra da peste que tá aí. Quebrou a arma. Negócio é o seguinte. Vou ter que ir na base. Porque tá ficando muito perigoso. Sair assim. Pior que agora eu não tenho nem a enfermaria pra fazer remédio ali. Mudança de base é um negócio sempre complicado. Eu acho que eu vou trocar pra Lintz aí, hein. É aqui o negócio. Esse jogo aqui é tenso, meu. Vamos ver se a gente consegue reparar aqui. Aqui, ó. Reparamos a arma. Ah! Agora eu não tenho oficina porque eu mudei de base. Ah! Tá. Vamos ter que pegar essa arma aqui. É munição... Ela tá com 10 de munição. Tá de boa. Só que eu não tenho silenciador nessa arma. É, eu vou ter que pegar outra corpo a corpo aí. Vamos pegar... Essa machadinha aqui mesmo. Tá. Depois eu vejo aí esses negócios aí que faltou... Construir... E também... É o último remédio, cara. Eu vou ter que pegar a bandagem. Porque eu não tenho nem remédio mais. Bandagem, bandagem aqui, ó. E agora eu vou voltar o meu plano inicial. Que era ir lá no... No comerciante. Pra vender essas coisas que eu tô ali. Só que ela não tá com saúde máxima. Eu acho que eu vou chamar alguém pra ir comigo, cara. O problema é que a galera tá tudo aqui em cima, ó. É bom ver você. É bom, né? Cadê a Lindsay? A Lindsay tá lá naquela torre. Tinha que ter uma opção de a gente chamar os caras pelo menu, cara. Toda vez que eu vou procurar alguém pra... Pra pedir ajuda... O quê? Não é possível recrutar seguidor adicional? Por quê? Aí é sacanagem, hein? Ó. Como é que eu desço? Aí. Aquele ferimento ali dela cair na escada... Essa escada aqui, ó. Isso aqui faz sacanagem, hein? Ah, de novo, cara! Ah, pô. Odiei essa base aqui. Como não vai rolar, meu? Odiei essa base aqui. Porque fica caindo dessa escada aí, cara. Qual é? Eu espero não perder a Larkin aí. Olha, já arrancaram a porta do furgão, cara. Vamos lá fazer comércio lá, né? Já que as coisas não estão dando muito certo. Agora eu vou ter que construir todas as coisas de novo na base nova, cara. Mas eu queria gravar o vídeo mostrando a mudança de base pra vocês, né? Porque senão eu apareço com a base nova do nada. E aí fica estranho, né? Tá aqui o comerciante. Agora que não tem nenhum zumbi especial aqui, né? Não deu pra encarar lá o... O grandalhão, não. O Jaguar Nautny. Não, tem coisas aqui. Nós devemos compartilhar um pouco da nossa boa fortuna com nossos vizinhos. Aí tá a Shirley. Só que a gente não quer saber sobre ela. A gente quer comerciante. Interessante em trading? Bom, vamos dar pra ela os itens de luxo, ó. 102 de influência. Mas isso aqui é só 34. Ah, ela tem remédios. Ótimo. Isso aqui acalma os nervos. Isso aqui... Aumenta a recuperação de vigor. Ah, ela só tem negócio de restaurar vigor? É isso mesmo? Não, ela tem armas aqui também. Nossa, 1500 de influência. Ela tem 2260, mas eu só tenho 561. Mas é só isso que tu tem, minha filha? Tá aí. Aqui são as coisas que eu vendi pra ela agora. Ah, nem vou comprar nada dela, não. Achei que ela podia ter remédio. Mas tem outro comerciante por aqui. Não tinha? Tem outro ali. Não, esse aqui eu... Cadê o outro comerciante que tava aqui? Ah, aquela missão do comerciante e um amigo em apuros de novo. Não tinha um outro comerciante aqui? Ah, essa igreja aqui era um local pra base também. Olha só. Quem é que tá vindo ali, ó? Tem alguém vindo ali. Eu vi uma pessoa no mapa. Aqui, ó. Que estranho. Tá andando pra lá e pra cá. Bom, já que eu tô aqui eu vou dar uma olhada nisso aqui e vou lutear isso aqui. É, hoje as coisas não deram muito certo aí, né? E eu tenho que dar um jeito de curar. Agora eu tô com três. Ó, remédio, bom. Eu tenho que achar um jeito de recuperar as três personagens que tão machucadas ali agora, né? Que é a a Chiquinha, a Ellie e agora a Lark por causa da escada. Ó, achei um negócio aqui que eu já posso vender aqui pro... Cadê? Eu gostaria de fazer um trade. Vamos vender isso aqui já pra Shirley, ó. É o item de luxo. Ganhar um pouco mais de influência. É, meu. Eu acho que... Eu acho que... Olha onde que tá a barra de vida da... da Lark. E tá cheio de zumbi por aqui. E eu agora tô com peso aqui ainda, né? E o meu furgão, cara. Tava novinho no início do vídeo. Esses zumbis malditos, cara. Bem, não, que eu tenho 10 tiros ainda. Aquela igreja ali é um possível local pra base. Olha lá, meu. Quem é que tá lá dando tiro? Ah, é um feral. Eu tenho que ajudar. É a Lindsay. Eu tenho que se desligar. Lindsay! Tá loucona? O que que a Lindsay tava fazendo aqui? Eu vou... Eu vou pegar o furgão e vou voltar pra base e vou ver se eu consigo dar uma carona ali pra Lindsay. O que que ela tá fazendo aqui, meu? Não vem. Não vem que o meu furgão... Ah, não, cara. Mas que saco. Sai daí, meu. Tiro atrás, zumbi. Tem que me mandar. Olha lá onde tá a Lindsay. Olha onde tá a Lindsay maluca. Eu acho que o negócio deu uma bugada, hein. Lindsay, peraí, meu. O que que tá fazendo? Estão em todos os lados agora. Olha, Lindsay tá correndo pra todo lado. Tá loucona. Lindsay, eu sei que tu é batalhadora e tal, mas... Lindsay! Mas que coisa, meu. Olha lá. Metei o pé correndo. Eu... Eu cheguei à conclusão que os caras aqui desse jogo são tudo louco. Assim como eu cheguei a essa conclusão no primeiro jogo também. Ah, Lindsay... Olha, agora ela parou ali, ó. Lindsay. Lindsay! Ela quer treta com os zumbis e ela não para pra eu falar com ela. Olha! Ela dá uns golpes loucos, hein. Ah, não é possível. Até mais. Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei. Vou deixar que a Lindsay se vire aí sozinha. Meu, que loucura esse jogo, meu. Vamos voltar pra base. Ó, ela tá voltando ali, ó. Tem um outro veículo aqui, ó. Mas tá destruído. A gente tem que consertar. Desse lado eu ainda tenho porta, amigão. Ih, só que eu errei aqui. É esse carro aqui, né? Que dá pra consertar. Mas é um carro de dois lugares, olha só. Não vale a pena. Tem garagem aqui desse lado? Já vou estacionar aqui, ó. Aí ele abriu a porta e meteu o pé. Porque vinha uma galera de zumbi. Foi o último tiro, né? Foi o último tiro, né? Nossa, deu uma machadada no meio da cabeça. Olha a Lindsay chegando aqui, ó. A Lindsay é louca. Agora que eu vi. Não tinha reparado ainda. Ah, eu tenho que largar as coisas que estão aqui ou não tem nada. Não, tem sim. Ok. Essa foi a missão mais bizarra que eu fiz até hoje. Pois é, né? A gente tem que... Fazer o... Onde que é o... O storage, é o depósito. Ah, cara, eu tô perdida nessa base aqui. Eu tô com medo de subir e depois cair na volta. Sacanagem isso, meu. Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar pra Lindsay a doida. Ela já tá aqui em cima, ó. Pensei que dava pra subir mais. Onde que é o depósito nessa base? Aqui é o centro de comando. É aqui? Não, aqui é um dormitório. Tá ok, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu vou analisar essa base aí e depois no próximo episódio eu vou estar aprendendo a usar ela melhor. E eu tenho que descobrir como é que a gente desce disso aqui sem cair dessa escada, meu. Ah, eu vou machucar essa personagem também, cara. Tô sentindo. Ó, W. W, tá? Nossa, tem que ser um toquezinho mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. se não ela cai. Pô, sacanagem. Certo, galera. Ó, ó, agora a Larkin tá vindo atrás de mim, ó. Mas, no entanto... Ah, dá pra mudar. Ok. Sei lá, é... Por algum motivo a Lindsay tava me seguindo mas não ficava comigo. Certo, galera. Tá aí só loucura nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o like aí pra ajudar o canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. um grande abraço a todos. Tudo de bom e até o próximo vídeo, gurizada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.